Minha Virgem Maria Minha Virgem Maria Minha Virgem Maria Perdoai meu pecado Estou apaixonada Embora sabendo que ele é cansado Minha Virgem Maria De joelhos nos pés surremissando Por esse ano de pecado Que atormenta meu coração Tirai-me desta ambiciosa Enfusiada Livrai-me desta louca paixão Minha Virgem Maria Perdoai meu pecado Estou apaixonada Embora sabendo que ele é cansado Minha Virgem Maria 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 Minha Virgem Maria, perdoai meu pecado Estou apaixonada, embora sabendo que ele é casado Estou apaixonada, embora sabendo que ele é casado